Tira a mão do meu Do real e virtual Chegou a imperatriz Me dá um giraí Pra brincar meu carnaval Vou nascer No tempo do troca-troca A permutela moeda Pra se comercializar Aí inventaram o ouro e prata Do rico e do pobre O desejo é conquistar Se tivesse Se tivesse o dom de vidas Com certeza Robin Hood Ia me ver brincar pra igualar Um escambo tão covarde Português derrubou tudo Em troca de algumas tralhas Enganou o índio pobre E se fez de rique nove Assim que eu amar a puta Tudo por dinheiro Tudo por dinheiro vai rolar No Brasil a festa vai começar Quem sabe diz É realidade Banquete, chique, caviar e falsidade Todo mundo, todo mundo O dinheiro vai rolar No Brasil a festa vai começar É realidade Banquete, chique, caviar e falsidade A escravidão A escravidão chegou Virou moeda na coelma do senhor Assim a moda da população Girou, girou, girou Aplicação, omissão, corrupção Como um gerenatão Da cueca ao colchão Girou, patinha E sua voz é uma sorte Ficou rindo e avalento E o didinho, o porquinho Canta aí, Imperatriz Não se vê mais não Tira a mão do meu Tira a mão do meu O real e virtual Chegou a Imperatriz Olha Imperatriz, chegando Pra brincar meu carnaval Tira a mão do meu Tira a mão do meu Do real e virtual Alô, meu presidente Dois Pacheco do Mão Olha Imperatriz, chegando Pra brincar meu carnaval Vou nascer Nascer No tempo do troca-tota Meu carnaval é de Cucacá E Mário Monteiro Imperatriz Inventaram o ouro e prata Do rico e do rico Alô, minha harmonia Alô, Escapura Minha bateria Meu mestre louco Alô, minhas baianas Enventaram o estalhas Alô, meu mestre sério Minha porta é madeira Tira o meu pavelhão E se verifica e lombe Assim que eu amar a putaia Tudo por dinheiro vai rolar Todo mundo, todo mundo No Brasil a festa vai começar É realidade Alô, swing da Leopoldina E na via e falsidade A escravidão A escravidão chegou Chegou, chegou, chegou Virou moeda na cruel Mando o Senhor Cata, Leopoldina Assim, a roda da fortuna Alô, Colina Vamos chegando, né? Imperatriz Nossa Senhora Nossa Senhora Gira aí, gira, minhas baianas Chegou a Imperatriz Me dá o giraí Pra brincar meu carnaval Tira a mão do meu Tira a mão do meu Canta, Censara No real e virtual Quanto? Chegou a Imperatriz Me dá o giraí Pra brincar meu carnaval Imperatriz Leopoldinense Muito obrigado, galera! Obrigado, galera!